Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim, se você ainda estivesse Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Oh, paixão Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim, se você ainda estivesse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Mas o sim não altera o final O que me mata é o sim, se você ainda estivesse